Bom dia, hoje a nossa leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, mandou prender Pedro. Eram, então, os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-lhe no cárcere, entregando a guarda de quatro grupos de quatro soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava, assim, encarcerado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior, que Herodes, de apresentá-lo, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Os guardas da porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinja-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real, o que se havia fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos numa rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então, Pedro tornou-o a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu a porta de entrada, uma criada, chamada Rode, adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe, estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então, é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse Comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida, saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que aconteceu a Pedro. Herodes, procurando-o e não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida, desceu da Judéia para a Cesareia, onde permaneceu. Morte de Herodes Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tir de Sidonia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, com o favor de Blasto, que era camareira do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestindo em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocação. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e roído de vermes, expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Bardabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém à Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.